Oi, filhos e pão! Vamos lá! Academia de Relacionamento Cláudio Ascêncio Rocha Vida! Rufem os tambores! Roberto de Nóbrega 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 Aqui nós temos a Jaqueline Alves Costa Farias Rufem os tambores! Pena Alves! Pena Alves! Paula dos Anjos Ramire Essa não vale, foi embora! Último, último, sorte! José Biesel Barreto! Obrigado!